Ok, essa história eu adorei. Filhos aceitam e enteada é reconhecida como herdeira de Pelé. Todos os filhos de Edson Arantes do nascimento, o Pelé, concordaram em incluir Gêmena. Gêmena, lemos, Macron, enteada do ex-jogador como filha socioafetiva. Assim, Gêmena também passa a ser herdeira de Pelé. Gêmena entrou com um pedido para ser reconhecida como filha socioafetiva do rei do futebol. E a jovem é filha de Assíria Nascimento, que foi casada inclusive com Pelé, mulher do segundo casamento de Pelé. O pedido da inclusão de Gêmena, olha só, como filha socioafetiva, foi realizado pelos irmãos Joshua e Celeste, também filhos de Assíria. O inventário de Pelé está sob responsabilidade da segunda vara da família e sucessão do Fórum de Santos, no litoral de São Paulo. Pelé morreu em dezembro do ano passado, vítima de um câncer de colo. Confira quem são os herdeiros de Pelé, filhos de Pelé com Rosimeire dos reis Colbe, do primeiro casamento do rei. Edson Colbe Nascimento, o Edinho. Kelly Cristina Colbe Nascimento, Jennifer Colbe Nascimento. Filhas reconhecidas por Pelé, Gêmena Lemes Macron, filha socioafetiva. Flávia Curtis Arantes do Nascimento, Sandra Regina Arantes do Nascimento, Felinto. Filhos do rei com Assíria, Jussuá Seixas Arantes do Nascimento e Celeste Seixas do Nascimento. Então são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito filhos o Pelé. Poxa, e não reconheceu a que morreu de câncer, cara? E não reconheceu aquela filha dele que padeceu, que morreu em Santos, sem a mínima possibilidade de ter dado um abraço naquele pai? Por que isso? Eu não consigo perdoar o Pelé nessa história. Muitos podem ter dito, ah, o Pelé já morreu. E daí a história fica. Então, ou seja, não me interessa se ele já morreu. O que ele fez com aquela filha foi simplesmente um horror. O que ele fez realmente com aquela mulher que padeceu, moribunda em Santos, morrendo, precisando de auxílio. Ele simplesmente virou às costas. Um simples, um simples telefonema do Pelé. Na época, poderia ter colocado essa mulher em qualquer hospital no mundo para se tratar. Ele não precisava sequer aparecer nessa história. Mas ele poderia ter dado o auxílio necessário para essa mulher se cuidar. E não simplesmente deixar ela morrer à míngua, sem a mínima possibilidade de conhecer esse pai. Sem a mínima possibilidade, talvez, de ter um dia essa mulher ter olhado para a cara dele e ter chamado ele de pai. Ou ter dito, eu te amo. Não, ele simplesmente virou às costas e chutou essa menina. Chutou com força. Chutou para fora do campo dele, para o campo da vida. Ele não quis nem saber. Disso realmente, eu não perdoo o rei do futebol. Eu não consigo passar por cima dessa história. Me desculpem, mas me desculpem mesmo. Os parentes, os amores, as namoradas, os familiares, os filhos. Vocês me perdoem. Teu pai pode ter tido muita relevância no esporte e no futebol. Ele pode ter consagrado o nosso futebol para o mundo. Mas isso eu não consigo entender. Eu não consigo passar por cima. Porque quando esbarra nessa história, eu não consigo sair dela. É como se fosse uma catraca emperrada. Eu não consigo nem ir para frente nem para trás. Por quê? Porque para mim parece que essa história nunca teve um fim. E nunca terá um fim. E para mim, quando a pessoa morre, a única coisa para mim que não morre é a consciência. Eu acredito nisso. Então, ou seja, essa moça, ela deve sofrer até hoje com essa história desse pai. E o Pelé muito, mas muito sorrateiramente, simplesmente desviou. E simplesmente colocou essa mulher no lugar onde ela não precisava estar. E humilhou ela em vida, sim. E foi uma pena que isso tenha acontecido. Porque o Pelé, ele poderia ter assinado realmente o caderno da vida dele com uma caneta de ouro. Se ele tivesse aceitado essa menina como uma filha dele. Se ele tivesse reconhecido ela como filha. Se ele tivesse, talvez, estendido a mão para ela. E falado, minha filha, vem aqui. Eu vou te colocar num hospital, realmente, para você receber os cuidados que você precisa. E vamos tentar sair dessa. Porque nesse momento, independente, não existe dinheiro. Não existe absolutamente nada que faça com que a gente possa mudar o rumo da nossa história. A não ser através do amor. Porque a gente faz isso até por quem a gente não conhece. A gente faz isso, às vezes, por um bicho. Por um animal. E por que não fazer por uma pessoa? E por que não fazer por uma menina? Que simplesmente corria atrás para tentar realmente um reconhecimento ali como filha. Que, inclusive, talvez seja a única que veio ali cuspida e escarrada ao pai. Ela era a cara do Pelé. Ou seja, e ele nem ia ir para a situação. Ele passou por cima. Ele simplesmente deixou a menina morrendo a minguar. E seguiu o jogo. Mas olha só o que aconteceu. Triste destino. Mas triste destino. Não que a gente, talvez, deseja isso para alguém. Não é. Mas se vocês pararem para pensar, ele também, infelizmente, faleceu com a mesma. Mas da mesma doença que a própria filha também. Que ele não reconheceu, faleceu. Sabe? Então, ou seja, a gente tem que ficar muito esperto com aqueles... Com os gatilhos que a vida nos oferece e com aquilo que a gente pode fazer realmente para o outro. Porque a gente nunca sabe com o que pode acontecer. Então, ou seja, disso eu não consigo perdoar o grande rei do futebol, o Pelé. O Edson Arantes do Nascimento, como ele mesmo dizia, o Edson é uma pessoa. O Pelé é outra. Eu não consigo tirar isso. Eu coloco os dois na mesma sacola. Eu coloco os dois na mesma bacia e eu carrego os dois realmente para um lugar que eu não gostaria que essa triste história e essa triste passagem na vida do rei do futebol tivesse realmente alguma relevância. Mas que pena que tudo que ele fez e naquele fatídico ano onde aquela mulher faleceu, vítima de câncer, e o pai foi incapaz, mas incapaz de ajudá-la, de poder prestar socorro, de poder fazer qualquer coisa, ele se manchou para o resto da vida. É triste demais, viu pessoal? É muito triste esse tipo de coisa e eu não consigo passar por cima dessa história em relação ao rei do futebol.